Como é que começou a história de fazer o capelete e vender o capelete? Legal, essa pergunta é muito ilegal, Arthur. Como a maioria dos empreendimentos que nascem no Brasil está atrelado a uma necessidade, né? Poucos vão começar algo por hobby, por gostar, ou até mesmo por paixão, mas sim sempre está atrelado a uma necessidade financeira, que era o meu caso. Em 2019, minha filha Cecília, hoje ela vai fazer nove anos, minha capeleteira, minha garota propaganda, lá no Cléber Capeleteira, vocês conferem vários vídeos dela lá. Em 2019, ela estava no último ano da educação infantil, que alguns chamam de creche, né? E eu queria muito colocar numa escola boa, de referência. Nós pais, a gente procura sempre fazer um pouco a mais para os nossos filhos, né? Você é pai, você está entendendo. Você que é pai, você que é mãe, também estão entendendo isso. Mas eu não podia mexer na renda extra da família, na renda fixa da família, né? E a minha esposa disse, mas faz as massas. Tu sabe fazer. Os amigos já provavam as minhas massas. Então, eu comecei a fazer capelete tortel, artesanal. E não é só artesanal. Eu não acredito. O meu produto é algo diferenciado, né? Desde o início. Não vai leite, não vai gorduras, não vai conservantes, não vai aromatizantes, não vai corantes. É o mais natural possível. É aquela massa com o sabor da nona mesmo. Tu come e te remete à infância. E isso fez sucesso desde a primeira semana. Então, em 2019, com o objetivo de pagar uma escola particular para a Cecília, eu comecei as massas. Porque em 2020, eu tinha que ter o dinheiro para fazer a matrícula na escola particular. Então, eu vou falar.